Olá meus amigos e minhas amigas, vamos aqui para mais um vídeo, aqui nós temos uma plantação aqui de cebolinha, também coentro, porém a gente tirou todos os coentros e eu deixei esse matinho aqui para aqui, esse matinho aqui eu deixei crescer para minhas galinhas, aqui temos um chuchu muito grande, onde nós vamos plantar ele e vamos ver se nós encontramos um lugar, o meu terreno aqui é muito pequeno, meu espacinho aqui, e não sei onde é que eu vou conseguir, acho que eu vou plantar e vou levar ele para cima do telhado, vou pôr uns fios para eles crescerem lá em cima do telhado, aqui eu tenho aqui um couve aqui, onde em outro vídeo as galinhas comeram tudo, as folhas e ele renovou, aqui nasceu até um pezinho de fumo aqui, aqui ó, isso aqui, essas plantinhas aqui ó, eu vou arrancar tudinho aqui ó, esses trevos aqui que tem, dizem que trevos dá dinheiro né, então eu vou ganhar muito dinheiro ainda, apesar que é só, deve ser lenda né, aqui nós temos aí ó, olha só aqui ó, aí aqui ó, aqui nós temos um pezinho de amora que cai do pé de amora, infelizmente não tem onde plantar, não tem que arrancar aqui ó, aqui nós temos aqui, também aqui umas plantinhas, isso aqui é conhecido como, aqui, tem um monte de nome né, esqueci o nome aqui agora, isso aqui é bom, diz que é bom para infecção, essa plantinha aqui, diz que é muito bom, se eu lembrar o nome eu falo, deixa aí nos comentários, vocês que estão vendo aí, deixa aí nos comentários para ver o nome na sua cidaria, que nome que é, entendeu, para a gente poder ver outros nomes né, cada lugar tem um nome, entendeu, agora aqui eu vou dar para a minha galinha, e vamos já retornar para cá, para a gente renovar aqui essa terra, essa terra aqui está um pouco antiga, e eu sempre uso esterco de vaca, porém no momento eu não tenho esterco de vaca, eu vou aqui restaurar essa terra, com o adubo, o rapaz da casa de ração me vendeu, pediu para mim usar um pouquinho só, que já melhora, deixa eu dar aqui para as galinhas, e nós retornamos já, e eu vou plantar aqui, essa cebolinha, essa cebolinha aqui é uma cebolinha nova, que minha esposa comprou, porém o vaso é pequenininho, e ela não desenvolveu, está muito mirradinha, então nós vamos retirar daqui, vamos plantar aqui, e vocês acompanhem para ver como é que vai ficar essa cebolinha, se ela vai crescer ou não, tá bom, então vamos por aqui com as galinhas, e voltamos já, olha só, vou mostrar para você aqui, aqui é o meu 4 franguinho índio gigante, como eu mostrei em outro vídeo, vou ter um pretinho aqui, porque ele não está, ele está com problema nas pernas, não está aguentando, eles gostam muito aqui de, olha, muito de folhagem, eles gostam bastante aqui, esse aqui está grandão, olha que bonitão, que tem 4 meses, tem um que está com problema na perna, esse aqui, ele está com probleminha, ele está andando, eu dei cálcio para ele já, mas ele está com dificuldade, aqui nas juntas, disse que inflamam, e eles ficam caindo, vamos voltar lá para a nossa plantação, tá bom? Voltando para cá, aqui nós temos, o espacinho aqui é pequeno, essa terra aqui é muito boa, se Deus me abençoasse, com 5 mil metros de terra, do jeito que essa terra aqui, uma terra muito, muito, muito boa, eu estava muito contente, que essa terra é muito boa mesmo, aqui ó, a gente colocou o chefe de galinha, porém, temos que sempre estar fofando, gente, a terra, ela acomoda, aí fica uma terra dura, o segredo da terra é você mexer com ela frequentemente, esse é o segredo da terra, aqui eu usei esterco de galinha, mas como eu falei em outros vídeos, o meu esterco predileto, preferido, é o esterco de vaca, gente, não tem melhor do que o esterco de vaca, esterco de vaca eu já consegui coentro aqui, de quase um meio metro de altura, na minha cintura, eu em pé, eu, olha, aqui tem, tem minhoca, ó, chama-se, aqui para pescaria, ah, beleza, gente, então terra que tem minhoca é terra boa, mas por que que não deu muito, ô, acomodou, certo? Então eu tenho que tirar algumas pedrinhas, a terra vai acomodando, vai endurecendo, o segredo da terra é você sempre ficar mexendo com ela, 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 ela renova quando você mexe, isso é muito bom, aqui eu vou, eu fiz um vídeo de planta no pé de alface, agora eu vou fazer assim, ó, ó, aqui é um vaso aqui, ó, de planta da minha esposa, ela gosta de planta, então eu sempre deixo um espacinho para ela, é pequeno espaço, mas a gente vai se adaptando aqui como pode, né? Agora aqui tem algumas, aqui, alguma, tem um pedacinho de carvão, ó, minha esposa joga carvão aqui dentro, para melhorar, outra milanga aqui, ó, outra minhoquinha aqui, Agora aqui, ó, tem pedacinho de madeira, que eu, que eu, que eu cato do galinheiro, ó, e vou pôr aqui para se decompor, outra minhoca aqui, ó, isso quando tem minhoca é muito legal, ó, isso aqui, gente, é um pé de louro, minha esposa planta para pôr no feijão, na feijoada, isso aqui é eva-cidreira, ó, a minhocona aqui, ó, então aqui eu vou, esses bagacinhos aqui de madeira, os maiores eu tiro, os menores não, o que é que eu vou fazer aqui, ó, vou fazer assim, ó, vou tirar aqui essas matinhas para não crescer, e agora aqui eu vou pôr aqui um pouquinho só, não pôr muito não, porque o rapaz falou assim, pôr muito queima, né, a planta, então aqui eu acho que já está bom, está bom demais aqui, ó, pronto, está legal, agora aqui eu vou misturar nessa terra, dizer que a minha terra vai melhorar bastante, eu nunca usei não, esse adubo não, aqui eu comprei na casa de ração, e é fácil, ó, forfei primeiro, depois muita minhoca, ó, ó, uma, duas, três, ó, quatro aqui, ó, tem bastante aqui, ó, outro dia eu fui pescar, procurei, não achei minhoca, hoje tem um monte, ó, então aqui, acho que é por causa dos terços de galinha, mais um aqui, ó, tem bastante, ó, então aqui eu já, olha, aqui eu deixei elas aqui, que elas aqui vão viver, e vão ajudar aqui na terra, desde que a terra não tem minhoca, ela, ela é muito legal, aqui eu vou fazer assim, ó, vou furar um buraco, dois, três, quatro, está bom demais, ela tem que ter um espaço, viu, se bora tem que ter um espaço, não pode plantar muito junto, não, aqui eu vou, eu vou fazer assim, ó, não vou nem destruir o pezinho, não, assim, vou arrancar com a terra, eu queria virar para ver se cair tudo, mas, não caiu, porque está muito colado aqui, eu vou, eu vou pegar esse bolinho, assim, gente, ó, vou pegar ela completinha aqui, com raiz e tudo, não vou nem, ó, não vou nem tirar as raízes, vou só vir aqui, ó, e vou plantar do jeito que está aqui mesmo, abrir um buraco maior, ó, e vou plantar assim, ó, do jeito que está, não é o correto, né, o correto é tirar essas folhinhas, vem a tudo, mas, já que está assim, vamos ver se dá certo, eu gosto muito de plantação, né, porque não tem o tempo, mas, mas eu gosto, ó, aqui, ó, prontinho, então, vamos plantar aqui, aqui ela não vai nem murchar, porque já está, elas já estão, aqui no local dela, então, eu vou só tirar com a terra aqui, e vou mudar para cá, olha que bacana, aqui, ó, ela vai vir assim, ó, então, vamos lá, já vamos deixando seu like aí, ó, para ajudar o canal, ó, então, vamos ver como é que vai dar, e aguardo os próximos vídeos, nós vamos ver certinho como é que vai ficar, né, prontinho, gente, então, é isso aqui, ó, eu nem, eu nem destruí nada, não vou nem tirar as folhinhas, só fiz aqui, a mudinha para cá, beleza, então, deixe seu like, até o próximo vídeo, vamos ver como é que vai ficar, agora que eu não vou nem aguar muito hoje, porque, como essa terra aqui está muito molhada, e essa aqui está muito molhada, então, hoje eu não vou nem aguar, porque cebola eu não gosto de muita água não, viu, só o suficiente, então, como esse vaso aqui, ó, está muito molhado aqui, ó, terra muito molhada, aí eu não vou jogar nem água agora, deixar para amanhã, porque se molhar muito, aí ela fica muito mirradinha, então, é isso aí, um abração, fui, se inscreve no canal, se não for inscrito, nos ajude, eu sou Maria Lima com vocês, conto aí com seu apoio, e até o próximo vídeo, tchau.